Você é um empreendedor de geração que vendeu energia em leilão e quer saber como solicitar as alterações de características técnicas de seu empreendimento? Então chegou ao lugar certo! Olá, eu sou o Vitor França. Hoje eu vou mostrar para vocês como funciona a nova sistemática de alteração de características técnicas de empreendimentos que comercializaram energia no ambiente de contratação regulado, ACR. Vamos mostrar para você como funciona o Sistema de Acompanhamento de Empreendimentos Geradores de Energia Elétrica, a EGE, que substituiu o sistema ACAT. Essa ferramenta, mantida pela empresa de pesquisa energética e usada em parceria pela ANEL, é fundamental para a instrução dos processos de alteração de características técnicas de empreendimentos de geração. Queremos simplificar esse processo. Mostraremos os principais passos para a avaliação dos projetos e da produção energética dos empreendimentos. O Sistema EGE já é utilizado nas etapas de cadastramento e habilitação técnica. Assim, o seu uso também aumenta a eficiência do processo de revisão de garantia física pela EPE. Desde 2003, a ANEL possui competência delegada do poder concedente para alterar as características técnicas dos empreendimentos do ACR. A nossa busca por uma ferramenta como o AERJ começou em 2013, quando o Ministério publicou a portaria nº 132. A partir daí, coube a ANEL analisar os pedidos de alteração de características técnicas e encaminhá-los ao Ministério para autorização. A agência ainda consultava a EPE quando a modificação implicava alteração de garantia física, de capacidade instalada ou de localização da central geradora. Pela forma de análise das instituições envolvidas e pela necessidade da tramitação de documentação, a instrução desse processo, que levava de 60 a 90 dias, passou a demorar mais tempo. Por isso, em 2014, a ANEL propôs uma sistemática para reduzir o prazo e maximizar os resultados das análises a serem enviadas ao Ministério. A partir dessa ideia, veio a primeira solução em parceria com a EPE e o MME, o Sistema de Alteração de Características Técnicas Integrado, ACRT. A ferramenta permitiu perseguir esse objetivo. Em 2018, adaptamos o Sistema de Acompanhamento de Empreendimentos Geradores de Energia Elétrica, AERJ, para a instrução desses processos. Junto com a EPE, construímos o módulo pós-leilão do AERJ. Esse sistema já é utilizado para cadastramento e habilitação técnica em lelões de geração. Assim, entendemos que a sua adoção poderia representar redução do tempo de análise, além de conferir mais transparência ao processo. Com isso, em novembro de 2018, o MME publicou a portaria nº 481, retornando à ANEL a delegação para autorizar esses processos. Eles passaram a ser objeto de análise conjunta da agência e da EPE. O primeiro passo é solicitar à ANEL essa alteração por meio de modelo de requerimento disponível em A ANEL cadastrará essa solicitação de alteração classificada como pós-leilão no Sistema AERJ. Por meio dessa solicitação, a empresa declara que possui todas as informações e documentos necessários elencados em nosso site, atualizados de acordo com a alteração proposta, e que o cadastro da empresa e a titularidade do empreendimento encontram-se atualizados no Sistema AERJ. Importante destacar que o Sistema de Pós-leilão contempla duas modalidades, as alterações do tipo A, completa, e do tipo B, conexão. O tipo A deve ser selecionado para a alteração do seu projeto de geração, incluindo ou não a alteração do seu Sistema de Transmissão de Interesse Restrito ou compartilhamento de infraestrutura de transmissão entre diferentes parques. O tipo B é utilizado se a empresa requer apenas a alteração do seu Sistema de Transmissão de Interesse Restrito ou compartilhamento. Essa sistemática permitirá ao empreendedor que altere as informações de seu projeto e faça o upload de documentos. Além disso, ele poderá usar o sistema como canal de comunicação com a ANEL e com a EPE. Atenção! Caso algum desses requisitos não seja atendido, o seu processo será arquivado. Então, tenha todas as informações do seu projeto ao fazer o pedido de alteração de características técnicas. Vimos aqui como você, empreendedor, pode acessar o Sistema AERJ. Essas informações também estão disponíveis no Manual de Alteração de Características Técnicas no Portal da ANEL e no Manual do Empreendedor da EPE, que trata do uso da ferramenta. É importante que você mantenha seu cadastro atualizado no AERJ, para recebimento dos e-mails de complementação de informações e de documentos por parte da ANEL e da EPE. Para atualizar o cadastro da empresa ou a titularidade do empreendimento no AERJ, envie um e-mail para aeg.epe.gov.br. Obrigado pela sua audiência! Esperamos que este tutorial tenha sido esclarecedor para você. Até logo! Legenda Adriana Zanotto